Queridos, Nesse momento temos um aumento profundo nos raios cósmicos que permeiam nossos corpos físicos de luz. E isso acontece diariamente. E tudo isso é para acelerar ainda mais o processo de incorporação de luz de cada um. Portanto, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E falando mais um pouco sobre essas atualizações imensas e o nosso DNA, tudo isso reescreve o trabalho para restaurar a harmonia perfeita e a saúde orgânica, a paz interior profunda e abrir então mais acessos à consciência. E quando falamos de consciência, estamos falando sobre a consciência, sobre as realidades da nova Terra, com cada nova realização interior expandida e a liberação do que estava desalinhado, nos libertando de crenças, mentalidades e frequências inferiores. Deixando de estar no modo sobrevivência e passamos então para o modo viver, através de um alinhamento mais elevado dos nossos antigos ancestrais, que nos deixaram como herança em seus manuscritos sagrados. E esses raios, essas frequências cósmicas, elas estão retrabalhando tudo para todos. Essas energias, elas nos apoiam, nos auxiliam para que cada um de vocês retrabalhem conscientemente a sua própria realidade por meio de infinitos processos de alinhamento energético vibracional para ser uma consciência pura, de respiração viva. Sim, queridos, nós sabemos que nós temos uma forma, mas ela também é retrabalhada constantemente de modo que esse seu belo corpo, ou seja, essa unidade divina que você habita, possa conter mais consciência de luz pura. Então assim podemos radiar, emanar e iluminar isso para o mundo inteiro, para os outros seres e para as nossas comunidades. Nós todos estamos conectados. E nesse momento, é com muito, muito amor no coração e muita gratidão que eu compartilho com vocês mais uma mensagem das nossas mães estelares. Portanto, eu convido você para se acomodar em uma posição confortável, ajustar o som, respirar profundamente, relaxando o seu corpo, deixando ir qualquer energia de tensão, de ansiedade. Tudo isso você deixa de lado. Feche os olhos e ouça apenas a minha voz. Conecte-se. Queridos filhos, viemos pelo amor. Queridas centelhas divinas, sois um sol em seu planeta. Queremos levá-los a uma viagem interna. Portanto, mergulhem para dentro de sua centelha divina. Queridos filhos, há muito tempo estamos com vocês. Nesse momento de transição, voltem-se. Ao que de divino trazem dentro de vocês. Ancorem-se na luz, pois todos trazem consigo essa força. Vejam um círculo de luz à sua volta, em um lindo campo florido de sua alma. Sintam o nosso amor. Respirem profundamente e calmamente. Deixem entrar em seu coração a nossa luz. Por mais que pareça passar por uma turbulência em sua volta, tenha certeza que são capazes de manter-se ancorados em nossa luz, a qual faz parte do seu verdadeiro ser. Veja a sua frente. O céu se abre em um raio de luz divina, que começa a aparecer vindo de conto ao seu coração. Respire e sinta. A luz entra pelo seu coração. Banha-se de luz. Esse será seu ancoramento em todos os momentos que você precisar. Nós estamos em uma respiração de vocês. Acreditem, filhos. Vocês não estão sozinhos. Tenham plena certeza disso. Vocês vieram para a ancoragem da luz. E muitos que te cercam sentirão-se incomodados com essa luz. Mas siga em frente, pois estamos aqui. E sempre estaremos. Até nos juntarmos em um mundo de luz eterna. Continuem sua jornada e se purifiquem. Limpem-se de sentimentos e pensamentos que já não fazem mais parte da sua essência. Serão sempre guiados pela luz, que habita dentro do seu ser divino. Amamos cada um de vocês. Sintam-se em paz. Sintam-se na luz. E assim está feito. Mensagem das Mães Estelares, canalizada por Renata Viegas Mendonça. Compartilhada com muito, muito amor por Michelle Vernier. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos com você. Namastê. Uma das Mães Estelares, canalizada por Jair. Uma das Mães Estelares, canalizada por Jair. Um abraço. Uma das Mães Estelares, canalizada por Jair. Um abraço. Um abraço. Amém. 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 Amém.